Oi, pessoal! Eu sou a Fernanda e sejam bem-vindos ao meu canal! Estou de volta depois de umas fériasinhas do YouTube. E estou de volta com comprinhas. E como eu basicamente só comprei maquiagem em Nova York, se você perder os vlogs, inclusive, eles estão aqui no YouTube, a gente vai fazer um vídeo já mostrando as comprinhas e testando, porque... assim que é legal. Além de maquiagem, eu comprei, tipo, o microfone que está nesse vídeo agora. Me contem o que vocês acharam do áudio desse vídeo que eu quero muito saber. Comprei fone de ouvido, uma escova secadora maravilhosa, se vocês quiserem vídeo aqui. Tipo a Dyson, chama Shark. Posso fazer um tutorial ou uma resenha pra vocês. Mas basicamente, comprei maquiagens. E é isso que a gente vai fazer agora. Bora testar! Deixem muitos likes, comentários, se inscrevam no canal. Vamos de maquiagens novas! Eu estou me arrumando para um aniversário de criança agora. Tenho que pegar um pouco leve, né? Não vou chegar também rebocada. Talvez eu chegue. Não vou nem prometer nada, gente, que eu sempre prometo e faço o que eu estou falando, né? É tipo assim, o blush vai ser suave hoje, sai de chinelada. Temos máscara de cílios Fenty Beauty. Mini pauzinho Ruda Beauty. Lançamentos Rare Beauty. Blush líquido da Tarte. Contorno líquido da Tarte. Sombra unitária Urban Decay. Sombra líquida da Stila. E blush contorno iluminador da Elf. Imitação daqueles da Charlotte Tilbury. Basicamente, essas foram as minhas compras de maquiagem. Vamos começar então. Pat McGrath Labs. A base chama Skin Fetish. E eu comprei ela por quê? Porque essa aqui é a base oficial da The Aeros Tour. É a base que Taylor Swift está usando. E assim, aguenta chuva. Aguenta um show de três horas. Então eu estou confiando tudo nessa base. Ela foi cara? Muito. Foi o item mais caro aqui. 60 dólares, talvez? Não sei. Foi o item mais caro que eu comprei. E eu comprei porque eu precisava testar. E quem sabe vai ser a minha próxima base de shows. Porque se aguenta a própria Taylor cantando, vai me aguentar ali na pateia, né? Comprei a cor Light 3. Espero que eu tenha acertado. Porque estava bem ruim de mostruar lá na Sephora. Estava tudo meio trocado. A maioria nem tinha mais. Estava meio zona, assim. Vamos lá. Essa aqui é a base. Embalagem chiquérrima de vidro. Não sei se é vidro, será? Um vidro fosco. Rica, sabe? Base rica. Tem um barulhinho aí de base líquida. Será que ela é bem líquida? Lembrando que eu sei zero informações sobre essa base. Eu não sei o que ela promete e só sei que ela dura. Ui! Nossa, ela é bem líquida. Ou eu não mexo direito. Ai, acho que eu acertei a cor. Nossa, ela é bem... Ou eu não mexo direito ou ela é bem fluida, bem fina. Eu juro que eu esperava uma base super grossa rebucando. Não, de fontes da minha cabeça, tá? Eu achava que ela ia ser grossa da minha cabeça. Acho que eu poderia ter comprado a quatro. A gente conserta com o contorno. Ela segue bem líquida. O problema não fui eu. Ela realmente é bem líquida. E geralmente quando a base é bem líquida, a gente não espera tanta cobertura, né? Mas ela tem uma cobertura lindona. Ela não é uma base mate. Eu esperava que ela fosse um rebocão, assim, grosso, seco. Por isso que duraria muito tempo. Mas não, ela é uma base mais glow até. Uma base... Nem diria glow, tá? Eu diria natural. Fina, muito fina. Só que ela tem uma cobertura bem boa, de média alta. Tá vendo? Ela não é uma base super sequinha. Eu não sei se ela vai secar já, já. Só porque eu apliquei agora. Mas belíssimo, hein? Uma pele que, assim, parece que eu bebi cinco litros de água. Você não quer beber nenhum copo hoje. Tô errada, eu sei. Não comprei corretivo novo, então vou usar o corretivo meu. Esse aqui é da Charlotte Tilbury. E aí eu não vou selar a pele ainda. Eu não vou testar o pó da Huda Beauty por enquanto. Porque a gente vai testar os produtos líquidos. Lembrem de sempre usar produto líquido antes de selar a pele. Porque dá ruim. Bom, eu comprei o contorno da Tarte, porque da última viagem eu tinha comprado blush e iluminador. Não testei nenhum deles até agora. Então eu vou esperar pra testar os três juntos. Porque eu comprei também o contorno da Elf. Eu quero testar o triozinho da Elf, que é a imitação da Charlotte Tilbury. Então a gente não vai usar o da Tarte hoje. E nem esse líquido da Tarte blush que eu queria muito testar. Mas fica pra uma próxima que eu tô bem ansiosa, na verdade. Vamos fazer o triozinho Elf pra gente ver como ele se comporta. Porque é uma versão que custa quase metade do preço dos da Charlotte Tilbury. E eu sempre escuto dizer, eu sempre escuto falarem que é praticamente a mesma coisa. Então se for mesmo, economizamos, sabe? Já é uma dica aí pra quem for comprar produtos gringos ou quem for viajar. Eu comprei a cor do contorno Fairlight, o blush Candlelit e o iluminador Champagne Campaign. Ó, os nomes estão bem aqui em cima. Eles vendem em farmácias dos Estados Unidos. Essa daqui é a embalagem. Obviamente, ela tem uma qualidade muito inferior. A embalagem de Charlotte, eu acho que vem bem menos produto também. Pelo menos a embalagem é menor. Ó, a esponjinha também é menor. É bem, assim, nitidamente é mais barato, sabe? Pela embalagem. Ah, vai ser o produto, ó. Isso aqui é a parte mais legal. Aqui, ó. E ele é bem acinzentado, bem frio. Espero que não fique cinza na minha pele. Ele é bem cinza. Eu acho que não vai ficar ruim, não. Fácil de espalhar, viu? Não manchou, não secou antes da hora. Produtos líquidos geralmente são mais difíceis, né, da gente usar. Então, muito bom quando eles têm um bom desempenho. A gente não tem que ficar preocupada em correr, em esfumar. Confesso que mesmo sendo... Tenho no subtom mais frio e sendo bem branquinha, eu gosto muito de usar bronzer, né? Eu gosto de usar tons quentes no meu rosto. Eu acho que... Não sei. Fica mais bonito pra mim. Porém, você tá buscando um contorno... É bem mara. Ele não é um hiper pigmentado que depois fica difícil, sabe? Muito de boa manusear ele. Mara. Pelo preço, então, arrasou. Que tal? Gostei, hein? Ficou bem lindo, bem misturado com a minha pele. Arrasou. Ó, vou te falar. O contorno mais fácil de esfumar que eu já testei. Melhor do que os da Charlotte. Não tô brincando em espalhar, em se misturar com a pele. Formulação tá melhor ainda. Agora, vamos ver se o blush da Elf também vai surpreender. Porque o blush da Charlotte é um queridinho meu. Eu vou defender o blush da Charlotte pra sempre. Porque ele é muito lindo. Eu tô na cor Candlelit, mas não tinha mostruários. Não sei se seria a melhor cor ou não. Também, ó. Mesma embalagem. Vamos ver saindo. Vai, satisfatório. Cadê? Uh! Af, eu amo isso. E eu vou fazer a mesma coisa que o contorno. Eu vou aplicar direto na pele. Pra gente ver como é que rola. Mas o mais seguro é você aplicar na mão e depois pegar com o pincel. Ele tem a cor bem parecida com o que eu tenho da Charlotte. Um rosa meio com um brilho mais dourado, sabe? Meio glossy. Belíssimo. Ele é quase zero pimento. Ele é bem suave. A gente tem que colocar mais quantidade. Eu fiquei traumatizada, acho que, com o de Rare Beauty, né? Que você coloca uma gota e dá pra fazer o rostinho inteiro. Mas esse aqui dá pra você usar mais produto. Belíssimo! Eu também, muito fácil de aplicar, de espalhar. Ele me lembra muito o Orgasm da Nars. Que é famoso Zerrim. Eu confesso que eu achei ele bem suave. E que eu colocaria um, sei lá, um blush em pó por cima, assim. Pra ficar um pouco mais potente, assim, esse blush. Bem lindo. Rosa glow, assim. Já iluminado. Sem ter passado o iluminador. Mas o blush eu ainda preferi o da Charlotte, eu acho, hein? E aí, de iluminador. Vou testar. O da Charlotte eu gosto muito também. Que eu tenho. Então, o da Charlotte tem uma vantagem que ele fecha. Pra não ficar vazando aqui em cima. Esse aqui não. Então ele sempre vai ficar vazando. E é meio perigoso, né? Vamos aplicar aqui. E espalhar com o pincel. Ele é bem natural, né? Eu tacando dois litros de produto aqui. Belíssimo! Bem espelhadão. Pra quem procura glow sem partícula de brilho, isso aqui é mara. Ele é bem lindo porque ele não adiciona fundo de cor. Só o glow. Então, o que é bem branquinho, assim, também consegue usar sem medo de manchar. Tá, ele é bem lindo. O iluminador e o blush e o contorno, eu acho que se igualaram ao da Charlotte, que é a proposta, né? Na verdade. O só blush, que eu acho que não se iguala tanto, não. Eu ainda iria no da Charlotte. Tá vendo? Eu só me rosa. Não sei. Não tô achando minha bichinha rosinha. Vamos aplicar o pó pra gente selar esses olhos que estão chorando já. Que é o Baby Cake. Eu comprei essa miniatura aqui no caixa. Eu sempre quis provar esse pó. Mas nunca tem minha cor. Nunca. Que é a cor Cherry Blossom Cake, essa daqui. Que é rosinha. Geralmente eu procuro pela cor Cupcake. E nunca tem. Fofíssimo. Vamos aplicar na testa pra gente ver. Ele é muito fininho. E essa aqui é a cor rosada, né? Pra quem tem um subtom mais frio e é bem branquinha. Essa cor é mara. Nossa, ele é muito fininho. A única coisa é que essa esponjinha tem que ser usada com ela, né? O pó tem que ser com ela. Porque não tem onde você cair pó além dela. E eu não acho ela muito prática pra região dos olhos. Por ser redonda. Não tem um formato muito bom. Mas olha a diferença dos dois lados. Tô chocada. Pele matificada. Eu amei esse pó. Compraria super agora a versão grande. Eu vou dar uma bruminha da Clinique aqui. Eu gosto muito de usar bruma pós-pó pra deixar o efeito do pó mais natural, tá? Na pele. Não fica tão seco, matificado assim. E vamos fazer sobrancelha então com Rare Beauty. Aqui. Brow Harmony Precision Pencil. E eu comprei na cor Soft Blonde. Não sei se foi a cor certa. Talvez eu podia ter comprado um pouco mais escuro. Desse lado. Opa. Desse lado aqui o pente. Que eu vou usar pra tirar a base que tá em cima. E aí aqui tem a lapiseira retrátil. Que eu vou usar pra preencher e fazer o formato. Os produtos anteriores de sobrancelha de Rare Beauty. Eu gostava. Mas nunca amei. Sabe quando nunca são os produtos que eu pego primeiro na gaveta? Porque eles tem a sombrinha. E eu não sou muito de passar sombrinha com pincel na sobrancelha. Eu gosto de lápis, lapiseira. E a lapiseira de Rare Beauty eu achava meio... A anterior meio grossa. Então eu ficava muito natural. Agora essa pontinha fina. Gelo que eu gosto. Aí a cor deu super certo. Ó. Olha a preenchida e a outra não. Arrasou Rare Beauty. Eles lançaram agora o gel pra você pentear depois. Mas depois que eu tinha ido embora da viagem. Então eu não tenho ele aqui. Só a lapiseira. Mara. Aprovadíssimo. O melhor produto de sobrancelha que o Rare Beauty lançou. Com certeza é um produto que eu vou ficar usando. Sabe que eu vou conseguir usando. Muito bom. E da cor deu certinha. Enquanto eu não tenho o gel de sobrancelha, eu vou usar outro e já volto. Bom, para os olhos nós temos Rare Beauty, máscara de cílios e temos duas sombras cintilantes. Eu confesso que eu queria fazer um vídeo só de Rare Beauty com os lançamentos. Porque eu tenho todas as cores. Agora eu recebi todas as cores dos lápis. As sombras, todas as cores também. Enfim. O lip oil que eu estou devendo para vocês há muito tempo. Então, eu vou usar só um dos produtos, tá? Eu não vou usar todos porque a gente vai fazer depois só um vídeo de novidades de Rare Beauty. E um dos brilhos. Fechou? Fechou. Vou usar o lápis que eu comprei na cor Compassion. Que é marrom. Que é este lápis aqui. Ó, é um lápis retrátil. Não dá para voltar. Não devia ter feito isso. Ele é bem fininho. São três cores. Um marrom preto e um mais avermelhado. Talvez este aqui seja avermelhado. E eu vou usar ele para fazer um delineadinho. Lembrando que vou a uma festa infantil. Preciso ir com calma. Se não, este aqui vira um delineadão de repente, né? Não vai ser muito legal. Vou dar uma puxada aqui, ó. Acho que este aqui não é o marronzinho. É o mais avermelhado. Ele esfuma bem de leve. Ele é mais para ser precisão. Outra coisa. Eu passei na mão as cores ontem. As três cores. E ele não sai depois, tá? Só com demaquilante, estragando bastante. Ele não sai depois só com papel ou só, né, passando o dedo. Ele fixa real. Bem pigmentado, macio, mara. Ai, estou me coçando para não usar a sombra stick. Vamos, vamos, vamos usar, vai. Depois a gente faz de novo o vídeo. Com todas as cores. Eu comprei a cor Wellbeing, que é o quê? O rosinha, obviamente. Será que a gente consegue fazer só o cantinho interno glow, assim? Que a gente consegue usar o outro sombra, né? Ó, vamos usar ela só para fazer nosso cantinho iluminado. O Rare Beauty lançou seis cores dessa sombra stick. Bem lindas. Vou fazer só os detalhes com ela, que aí no outro próximo vídeo a gente vai fazer toda a maquiagem só com os sticks. A gente usa vários. Que tal? Ele é um glowzinho bem bonitinho. E aí, entre as duas sombras que eu tenho aqui de brilho, eu não vou usar a Stila. Eu vou usar essa daqui, porque a Stila é uma classe, que eu já tive uns três desse. É uma sombra líquida que eu amo, mas que a minha já tinha acabado, então fiz o estoque só. Mas é uma sombra que a gente já conhece de anos. Ó, ela é assim. Ela é a Stila, aquela da Marisade, que eu uso muito. Então, a gente vai usar essa daqui da Urban Decay, que é a Space Cowboy. Ela é muito famosa, eu já tinha ouvido falar mil vezes dela, mas eu nunca tinha testado. Que é uma sombrinha assim, ó, unitária, muito fofa, ó. Tinha várias cores, eu fiquei bem tentada. Já tem meu dedo aqui. É uma sombra de brilho, vamos ver como ela fica nos olhos. Basicamente, um brilhinho fofo, ó. Suave. Eu acho que rola como iluminador também. É tão suave que eu acho que só dá pra enxergar o brilho mesmo, quando a luz bate e reflete nele, né. Fofíssimo. E aí a gente vai finalizar com a máscara, que é a máscara que bombou de Fenty Beauty. Tem aqui no Brasil, enfim, o Air Beauty também tem no Brasil, que não tinha lançado ainda. Mas Fenty Beauty tem no Brasil, rola comprar aqui. E essa máscara viralizou. Como é que ela chama? Hela Thick. Uma máscara de volume. E a gente vai testar ela, porque eu fiquei bem empolgada. Nossa, ela é grossinha. E isso, a primeira camada dela já parece que eu tô na terceira. Completamente chocada. Sabe quando a máscara fica aberta um tempinho, daí ela dá uma engrossada? Parece que ela já é assim desde o começo, ela já é mais grossa. Então ela já fica pretona, só de encostar. É isso, já estou completamente obcecada com essa máscara, que em duas camadas fez isso. A beleza disso, eu tô chocada. Eu nunca testei uma, juro por Deus, eu acho que essa é a primeira vez que eu acho perfeita uma máscara na primeira passada, na primeira abertura dela. Sem esperar ela envelhecer um pouco. Eu tô chocada, isso aqui é muito maravilhoso. Eu não comprei nenhum produto de lábios pra essa viagem, nessa viagem. Então vou usar esse daqui da Estila, esse gloss. Eu comprei na penúltima viagem. Quer dizer, eu já me perdi em alguma viagem aqui esse ano. Só pra finalizar. É transparente, com brilhinho. E essa é a nossa make de comprinhas de Nova York. Gente, eu arrasei demais essas comprinhas, fala sério. Eu acho que os produtos que eu menos gostei, acho que foi o blush. Tô chateada, parece que eu tô sem blush, sabe? Cadê o rosinha no meu rosto? Acho que tá faltando. Agora, o que eu mais gostei, eu tô chocada com a máscara. Eu amei a base. Eu amei os produtos de Rare Beauty. Principalmente o lápis, ele é um delineador perfeito. Quero testar melhor depois a sombra stick com vocês. O produto de sobrancelha de Rare Beauty, maravilhoso. O pó, amei o pó de Huda Beauty, que era a versão grande. A sombrinha, ela é bem suave. Mas eu gosto de coisas assim, porque eu uso... Sabe quando você não quer usar nada, só passa um brilhinho? Eu gosto muito disso, desse brilhinho. Então acho que eu vou usar bastante também, apesar de não ser nada diferente. E o contorno e o iluminador, bem bonitos. Bem no nível Charlotte Tilbury. E eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários quais foram as suas comprinhas favoritas. E eu quero saber se vocês querem que eu teste os outros produtos que ficaram de fora desse vídeo, da Tarte. Que eu testo pra vocês, que eu tenho vários produtos de Tarte pra testar aqui. Deixem muitos likes, comentários, se inscrevam no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!